Ou assim pelo menos Fui Fui Ui Ui Correta Caraca C4 Nã Você quer Tem Coca-Cola aqui Eu tô aqui Dava os outros Eu tô com shampoo Nossa, o C4 faz um arrebento Ui, a bolinha Já achei o Magneto Sério? Já achei o Magneto, agora só falta outra luva lá Ou a bolinha Tem bolinha aqui em cima Eu vou levar o colchão Tem bolinha aqui, ó Quer usar não? Você pode comprar também Não Tá levando o Magneto Eu tô levando só o Magneto Outra Coca-Cola Tem mais colchão aqui, se você quiser Procuramos que eu perdi aqui Perdi Tem aqui, ó A parede não dá muito dano, não Isso aqui Beleza, já dá pra fazer alguma coisa Com isso aqui Caraca, eu não achei uma 12 A 12 que eu achei Chama do Cébro Dá pra Lebrar um galho Ah, eu tô com uma dela, mas é cinza Pegar o carro daqui C4 A maior direção do banco A gente consegue melhorar esse loot Tá meio podre Pegar o carro ali Se tiver Se tiver, né Pegaram Caramba, roubaram tudo Tem mais carro nenhum Luva Porra, não Essa luva é Outra Essa luva não Aí é sacanagem Tem que especificar, né Opa, tem gente lá Tem gente lá Tem gente lá Mas tá dentro Tá não Tá dentro, porra Tá dentro Tá dentro Derrubei um já Derrubei um Finalizei Pedeu o pé Tem carro vindo, Luquinha Nossa Agora ouça É você Ai, me derrubaram aqui O Que me derrubou Tá na merda Porque eu dei uma Naipada nele Caraca Eu joguei mal Joguei mal Eu devia ter fugido É E a gente Quando eu acho a locomoção Não acho a luva Quando eu acho a luva Não acho a locomoção Os caras viraram na minha cara Devia ter fugido Eu não tinha nem como fugir Não, eu devia ter fugido Ele tentado com os caras não Dois contra um Fica difícil Nossa, saca Dois amarelas Eu achei do cara Lá no chão Que você matou Que você finalizou Vamos ao Lucas Vamos ao Lucas Você vai estar jogando Você vai estar jogando Você vai estar playing Você vai estar playing Passa a conta a Billy A briga de força do caramba 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 Ah, tem uma aqui A briga de força do caramba Não sei se você já fez Tem que deslizar em cima do carro É, é uma missão É só deslizar em cima do carro Já completa Nossa, que complexo isso aí, hein, mano Como é que alguém faz isso? Não sei lá Oh, caraca Ah, não precisa ninguém aqui, né Deslize por um veículo Nossa, isso é meio impossível, hein Subindo Subindo Não sei se você já fez Não sei se você já fez E eu li as missões, deixa eu ver Não tem antena aqui Nossa, tem que usar aquele canhão E levar ele Canhão de reboque Ah, isso daí é mó chato Porque você tem que estar preso no carro Você tem que estar preso no carro E eu acho que tem Eu acho que tem carro aqui Convida a Larissa pro grupo Que ela acabou de me convidar Se não sai do canal Convidei Tem dois medalhão aqui E eles estão trocando Cara, o problema é que eu não tenho uma movimentação Pra voar neles Se eu tivesse eu voava Vai isso, chegando de mansinho ali Marotando ali, fica parado aqui Para aqui Tá, eu acho que você tem que voar neles, Rodrigo Tenho certeza Tem muito dano Você que tem a lua, vai voando aí Achei lua, vai ficar boa Pra que você tá aí Ô, tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Ai, eu sei Tem 30 Tem daqui Aqui dentro Não vou precipitar muito, não Como é que tá aí? Tá aqui Vai, a gente dá a volta 95 Tem um carro Tá vindo pra mim Já era Volta pro lobby, parceirinho Jogou bem Você tá com a luva laranja? Não Cadê a luva dele? Ah, achei A dele não era laranja Nossa, mano Sabe que a gente tá avisado Agora, né Tá A gente fez aquela filha da putagem lá Cara, meu norte tá perfeito, Rodrigo Eu não quero nem fazer nada Eu só preciso achar uma Eu quero achar uma 12 melhor Procurei que eu vou pegar um carro pra nós aqui Ou arrumar essa minha Tá, eu peguei o carro aqui Tá, eu peguei o carro aqui dentro pra você Tá Fechou? Não Entra aqui, ó Tá abrindo aqui Vai lá, rapida Eu nem vou fazer nada Porque o meu lucho tá perfeito, cara Opa Vai lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só vou colocar Não, tô de boa Tô olhando aqui Não vai pegar nem as munição Você vai pegar aqui Não, tô, tô perfeito Eu tô Tudo aqui Tá tudo ótimo Tá tudo ótimo O meu lucho tá dourado Pra você ter ideia Caraca Deu dourado Dourado mesmo Larissa deve tá vendo aí A Larissa tá quietinha Vamos lá, vamos lá Deve estar fechando já Tá vindo o medalhão da gente Tô, tô aqui O medalhão tá vindo da gente A gente precisa ter que sair Bora, bora, bora Bora, bora Tá fechando a gente, viu Pode ter certeza disso Você tá com o medalhão? Tô Esse medalhão de guerra O que que ele faz? Nitro Ah, eu corro direto Beleza Tá, peraí Achei, achei, achei Tô subindo Db1 Dei dano nele Eu tô pulando Bicocô Tá, eu não quero esse medalhão não Esse medalhão só Nada de bom Cocôzão O que que esse outro medalhão faz? É munição só Só munição aqui Ah, isso é bom pô Mas tá, então fala mano Por que eu vou querer pressão É, tu só quer ficar bizarro no mapa Círculo menor Acertei, acertei, acertei Tá matando os bot não pô Ah, tu os bot aqui, ó Nossa Cadê? Aqui Dá uma curadinha no carro Essa arminha aqui O carro não tem musílio Essa arminha aqui Poxa, onde você vai? Ah Por ao carro Essa arminha aqui Como ela gasta muita Muita coisa É melhor Ter munição infinita Tá com a palestra? É Ah, então vale a pena A palestra vale a pena Pula Pula Matei um Já era Já era Eita filha Acertei duas pedradas A cara dele Tem uma sniper dourada aqui Se você quer usar Não Se eu levar sniper Dá uma olhada rapidão No loot E vamos sair Pronto Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? No carro Sei lá Ah, o carro aqui Ah, achei, achei Foi longe Achei Caraca, só dei duas pedradas No maluco Tinha que achar sangue só Tem sangue aqui do lado Vê Caramba, não acredito Até a arma daqui Da coisa Fica infinita Mas essa arma já é infinita A arma do carro Não, já é infinita É, mas a arma não ficava igual Tá agora Tem negócio pra curar o carro aqui na frente Só queria trocar o pneu Tem uma troca de pneu aqui em algum lugar É, lá embaixo Pra mim tinha uma troca de pneu aqui Tinha Tá ali Tá ali, ó Tá, off the road A gente troca Espera trocar Vamos Cara, a gente tirou um pessoal viciadinho, viu? Você pegou a cura do cara, né? Peguei Peguei? Não Peguei não Tô esperando carregar de novo Vai, vai, vai Vê Bora Tá, é A gente tá com Todos mil E todos os itens míticos Provavelmente Eu tô com a Eu tô com a Doze do Eu, na verdade, eu soltei a doze do chefe Peguei a doze do cerdas Só tô com a metalhadura da maquinista Você tá com a luva, né? Com a luva dourada Tem onze, 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 onze negro Ó, um ali, ó Tá um Cara, isso tá meio estranho, velho Tem um cara ali só, correndo Isso tá estranho Não é tão parado assim Não Casinha aqui, ó Porra Puta merda Acabou um vai dentro de ver se tem ninguém Ele emissou no gás, né? Ele emissou no gás Não, casinha não tem não Tá, vamos ficar aqui Só na frente mesmo Não graça não, pô Só lá, vim pra atirar depois Tá ali, ó Eles tão tretando Eu vou chegar de Vou ficar longe, bro A nossa frente, direita Tá casinha, tá casinha Caraca Quase levaram o carro Calma Eu não vi onde eles estavam tirando Eu vi Você viu onde a outra vai fechar, né? Tá morrendo em mim, mano Não Não, reiniciou e morreu, né? Tá aqui, tretando Vai pra trás, vai pra trás Não, tá caindo não Não, é que se eu pular daqui Sair do carro Ou o carro explodir, eu morro Isso é Tá aqui embaixo da gente o carro Olha ali, olha Olha na esquerda O carro tá olhando pra esquerda Não, eu tô mexendo mesmo lá Não, tem um carro na esquerda de vocês Tem, tem um carro embaixo Tem um carro embaixo Não, não Não, não vou gastar isso aqui não Vai muito longe Não consigo acertar não Oi, cair Gastar não, pô Eu não preciso as cargas Eu não precisar Tô só arrebentando o carro aqui Os outros estão lutando aqui Aqui do lado direito Bora Só desce um pouquinho É, não vou descer muito não Olha ali, ó Tá caro bem 68 de dano no carro O carro não explode, mano É outro carro É outro carro Opa Cuidado, cuidado Entra, 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 entra Tô aqui em cima Tô aqui em cima já Não, aí não é safe não, pô Aí é fora do gás Mas é melhor ficar dentro do carro E o carro explodir Não, eu vou tirar o carro daqui Entrei Entrei pra gente não ter tomado de queda Entrei, pô Tem que descer, tem que descer Tem que descer, tem que descer Entrei Não, aqui, tamo na safe Tá caro o Magneto na gente? Tá caro Vamos adiantar, vamos adiantar Vamos adiantar no canto Não tô vendo ninguém Tô indo Não tô vendo ninguém Mano, muita gente vive Ai, caralho Ai Mano, você vai morrer por trás agora Conseguiu voltar? Voltei Subi Nosso lado esquerdo Voei Voei tudo Baixo da ponte Ai, me derrubou Filha da mãe Cara, nem sei se eu consigo salvar Tá aqui, Luquinha É você e ele Consegue me ressar? Não, cara Ele vai me ruxar De olho Finalizei o parceiro dele Não fica no gás Cara, não vejo ele Tá aqui em cima de mim Morri Matei Ele subiu tudo Matei Ele subiu tudo Ele subiu tudo Ele subiu mais do que eu Boa Caralho, eu tenho que dar uma fita pra ganhar a partida Caralho, eu tenho que dar uma fita pra ganhar a partida Ele subiu cinco andares Ele subiu muito mais que eu Hele subiu �